A verdade é que não sabemos bem o que esperar, porque as equipas podem mudar, consoante o que vêem nos jogos que temos feito e podem adaptar-se ao nosso jogo, mas esperamos um jogo difícil, a última vez que cá viemos perdíamos ao intervalo e portanto passámos por algumas dificuldades, eu lembro-me bem. E é uma equipa que tem melhorado muito, uma seleção que tem demonstrado uma grande capacidade nos últimos tempos, que se não me engano não perde há sete jogos, algo assim, e portanto sabemos que o jogo se pode tornar difícil em alguns momentos, o nosso trabalho é lutar contra isso e fazer com que consigamos dominar o jogo, controlar, que é o que queremos, encostá-los o máximo de tempo à área deles e criar muitas ocasiões para fazer golos e para ganhar o jogo.